A CIDADE NO BRASIL É isso aí? A CIDADE NO BRASIL ... 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 O que você está fazendo? 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 Eu vou começar a fazer um grande espaço aqui, então eu vou começar a fazer o prêmio de Deus. Então, vamos lá. Charlinga... Acontece que aquele poder... O meu poder... Ah! 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 Bacana! Tensei no儀式を受け付けない! Ah! 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 Hh! No... Sincronika 小蛇が大きくために飛びたい das Louren r波とることがではない 合事um 何かと心の interested みんなの 雑魚に入るもの 触れている 世界海封 がевる Tchau O meu poder, eu vou te dar. O兜? O... Orochimaru様! Masa que... Você é... O... O... Orochimaru様... O... Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou entendendo que estou aqui. Vamos lá, agora vamos. A CIDADE NO BRASIL Eu estou entendendo que estou aqui, você está bem. Muito bem, Uchah Saseke. É isso aí. Eu acho que isso é muito ruim, não é? Eu deixei de ir para mim. Você disse, mas eu sei que você está fazendo isso. Eu sei que você está fazendo isso. Você está fazendo isso mesmo? Você é muito ruim de mim. Sui Getz, você está fazendo isso mesmo. Você é um ser importante para você. O que é isso? Não é o que você tem que fazer. Mas... Eu acho que isso é a primeira coisa, né? Você e eu, qual é a força forte e a força? É bom, certo? Então você está reconhecendo. É bom, o que você tem que pensar. Vamos lá, o tempo é preciso. A CIDADE NO BRASIL 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 é E aí E aí E aí E aí O que foi feito? A gente não conhece o que eu já tinha Um... E aí E aí E aí E aí O quê? Isso é... É a ponta. Para não se aproximar para a Minami-Ajito. É difícil de se aproximar para a Minami-Ajito. Como é isso? Primeiro, a ponta da ponta. Como? Como é isso? Aqui, há três pontos de caos. Se você tirar todas as minhas, você não vai ficar. O que? Isso é simples. Vamos ao passo a passo. Vem aqui, a Minami. Ah, está tudo. O que é isso? Vamos lá, S.S.A.S.K. Eu encontrei... É mais uma coisa, né? Bom, vamos lá. É muito interessante. Eu acho que eu gostaria de beber um pouco. Vamos lá, vamos lá. Eu entendo. Tchau, tchau. O que é isso? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Chegou... Vamos lá. O que é isso? Eu não me sinto muito chakras. Não tem ninguém. Como é isso? Não... Não... Quem? Essa voz... E essa chakras... ZUGO! Quem é isso? Você... ZUGO! Você tem que falar com você. Eu... 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 . . . . . . E aí Vê que se desce Criar Criar E aí 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 Ah! Hum... Vou me fazer um pouco de dor. Ah! Falei... É bem difícil. É isso aí, vocês. Vocês podem se divertir com vocês. Não, não. Eu não posso nem escutar. 15. O que é isso? O que é isso aí? Ahahahah! Começam! Eu vou te derrubar! Você tem que ter que descanso. Se inscreva no canal. O que é isso? 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 Parece que o que é isso? 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 Nós temos que ir... A gente vai ficar com o urinal da vida. É isso que eu acho que estamos esperando. Eu tenho que ir ao lado da vida. Bem, vamos, 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 vamos! Vai, vamos, 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 vamos. Vou te dar um prazer. Vou te dar uma hora em que eu não vou. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Os dois foram derrotados. Oh, é isso aí. Aquele zómbio combi também pode derrotar. E o que foi derrotado? É um companheiro de Conoha. Ele foi derrotado com o cavaleiro e o cavaleiro. É muito forte, o cavaleiro. Tchau O que é que você está fazendo? Agora, você está fazendo um grupo de companheiros. Isso também é um desfileiro. ... Você também conhece muito. O irmão do Filho do Filho do Filho. ... ... ... ... Sui Getz, né? É muito engraçado... E tem também o Tenvin-no-十五. Ten cuidado com cuidado, Itachi, Kisame. Eu acho que vocês estão procurando. Uchihara Sasuke e o Tenvin-no-十五. Falei, né? O Tenvin-no, né? Eu acho que vocês acham que eles pulem-no? Os dois, né? Os dois, né? Os dois, né? O motivo é suficiente. Vamos lá, Tobi. Éh? Se você quer fazer o seu pai, se você quiser, se você quiser um pouco de trabalho. Um... Espera, espera, senpai! É bom isso, Itachi? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, Tobi! Você é o Uchiha Sosuke, né? Você é o Uchiha Sosuke, né? Você tem que fazer aquele Orochimaru? É o Charinga, é claro que ele é o irmão Itachi. É o seu irmão. Ele é o seu irmão, né? A gente não tem que fazer o Uchiha Sosuke, né? O que você quer fazer? O que você tem que fazer? Tchau, você se do que encarar você acolhou, Tobi! O que você acha que tem um mal-cateado? Ah... Temos que se desculpar a Itachi depois... Você pode falar sobre Itachi? Se você勝ta, você pode falar sobre isso. Sim! Próximo dia! Tchau, tchau. 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 O... Tchau. Tchau. Eu não sou. Por favor. ... ... ... Você também está no egoísta. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Esse jogo é o seu vencedor. O seu vencedor ainda tem uma guerra. Fum. Oi, oi. Esse situação... Você pode me desculpar. Você é um... Você vai ficar com o seu vencedor. Fum. 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 Ahahahah Soooいうとこがムカつくんだよ! クール装ってんじゃねえぞ! その目だ その余裕こいた目が目障りなんだ オイラの芸術を否定するかのような オイラの芸術を見て少しの驚嘆も表さないしその目が オイラの芸術を無視する その目 はぁ…はぁ… 元からそんなもんに興味はねえよ それより…イタチの居場所を教えろ んはっ… どこまでも…なめやかって… オイラの究極芸術だ 最大最強最高の爆発をお前に見せて… こいつ…まさか… 今までにない爆発はこの地に… 今までにない傷跡を残し… そして… オイラの芸術は今までにない賞賛を受けるだろ… あがいても無駄だ… 爆発からは逃げられねえぜ… お前はここで消し飛ぶ運命だ… さぁ…怯えろ… 共感しろ… 絶望しろ… 泣きはめきろ… オイラの芸術は… 爆発だ… 爆発… 兄さん… 兄さん… どうした… Sasuke Não foi isso? Você prometeu que você vai ver o meu手裏剣術? Não, eu tenho um trabalho importante para você, mas eu não preciso fazer isso. Por isso... O que é isso, meu irmão? Hum... Desculpe, Sasuke. Até agora. Sasuke! Sasuke! O... Você só me achou? Você... Você... Não é isso? Você... Eu acho que... Jovem... Eu te aconibirá. Eu não tenho que sair de dentro de lá. Você não tem que irá. Você não tem de nos ver. Você já viu. Obrigado. Então... Eu tenho que ir embora. Eu não tenho que ir embora. Eu não tenho que ir embora. Eu não tenho que ir embora. E aí 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 E aí